Olá amigos do canal Viverem Aquirais, é com muito pesar que anunciamos a nota de falecimento de Manuel Vieira Inácio, o Manuel da Lucimeire. Hoje, recebemos com muito pesar a notícia do falecimento nesta terça-feira 26 de janeiro de 2021 do amigo Manuel Vieira Inácio, mais conhecido como Manuel da Lucimeire. Manuel, eu costumava conversar muito com ele quando ficava ali em frente ao Banco do Brasil. Quem não lembra da figura do Manuel, na sua cadeira, sentado ali no seu portãozinho, vendo o movimento, conversando com alguns amigos, alguns conhecidos. Essa era a vida do Manuel. 11 horas ele ia ao Rabone Self Service, ali da dona Conceição, ali do João, ali da Corrinha, do Pereira, da Conceição, né? São eles que comandam lá o Rabone. O Manuel iria lá almoçar às 11 horas e eu almocei muitas vezes com ele na mesa, né? Tinha aquele jeitão um pouco sério, né? Um pouco sisudo, mas era uma boa pessoa, né? E a perda, além de representar uma dor imensa aos familiares e amigos, é sentida por todos aqueles que conheceram o Manuel Inácio. Então, compartilhamos aí nossos sentimentos de pesar e solidariedade à família e amigos de Manuel Vieira e Inácio, o Manuel da Lucimeire, pai do Quiriz, né? Pai do nosso amigo Quiriz, pai do nosso amigo Serginho, pai da nossa amiga Rose. Então, fica aí a saudade nessa nota de pesar aqui do canal Viver em Aquiraz. E aí